Agora, veja como proceder para registrar uma ata notarial, importante documento para comprovar esses crimes na internet. Acompanhe. Fotos, filmes e comentários postados nas redes sociais podem servir como provas em processos judiciais, mas não basta imprimir ou salvar uma página da internet para que seja considerada como prova. É preciso fazer uma ata notarial contendo o que será apresentado na ação. A ata notarial é bastante utilizada em processos judiciais de indenização, separação, partilha de bens e até em ações de paternidade. Para registrar a ata, basta procurar um cartório extrajudicial. Funciona assim. O tabelião do cartório acessa a página da internet e copia o conteúdo da tela, dando fé sobre a efetiva publicação e seu local de hospedagem na rede. Data e horário do acesso são registrados na ata notarial. Isso serve para preservar a prova contra eventuais alterações futuras. Com a ata, o cartório confere a autenticidade da página acessada e o documento torna-se prova em um processo judicial. Demagador, essa ata notarial é suficiente? E uma outra pergunta também. A legislação hoje no Brasil é suficiente para ter condenações cíveis e criminais? Olha, a ata notarial é um documento antigo, usado pelos tabelionatos, que registra, na verdade, ela documenta um fato e por ser feito dentro de um tabelionato, para as pessoas entenderem, dentro de um cartório de notas, ela gera uma presunção de validade. É uma presunção legal. Reforça muito, sem dúvida nenhuma. A prova passa a ser uma prova constatada por aquele que é dotado de fé pública para dizer que ela existiu. A legislação brasileira é a legislação, no que diz respeito à matéria criminal, do meio do século passado, Marcelo. É basicamente o Código Penal Brasileiro. É de 1940. Tem 70 anos de vigor para adaptar para essas ações que nós estamos tratando aqui, que são os crimes contra a honra, os crimes comuns pela internet, até a comercialização de armas, a comercialização de drogas pela internet ou pelas redes. Ela atende, porque ela é uma ferramenta apenas da prática de crimes comuns. Mas ela não atende em absoluto, não serve, é totalmente inútil em relação aos chamados crimes de alta tecnologia que são praticados pela rede.